E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos entrar em cônicas, ok? Começaremos a falar sobre elipse e hipérbole. E aí, venham comigo pessoal. Aqui ó, vai ser bem sucinto, vou tentar ser o mais direto possível. Quando eu falo em elipse, ela é uma figura geométrica obtida a partir de uma seção de um cone. Corte. Quando um plano secciona uma superfície cônica, formando uma figura fechada, essa recebe o nome de elipse. Aqui tem as principais cônicas, vamos dizer assim, a circunferência. A circunferência é quando você passa um plano paralelo ao meu cone. A elipse, você vai dar uma pequena... Vamos falar assim, faremos um pequeno ângulo, ok? E a parábola mais um pouco. E a hipérbole, basicamente, você vai fazer 90 graus aqui com o cone. Tranquilo? São as principais. Hoje nós veremos elipse e hipérbole. Tranquilo? A circunferência nós já até vimos, né, pessoal, com a equação da circunferência. Só que não tratei ela como uma cônica, porque nada mais é que a elipse pode tornar-se uma circunferência, ok? Tranquilo? Vamos lá. Equação da elipse aqui, pessoal. O que nos interessa para o concurso dos senhores? x² sobre a² mais y² sobre b² é igual a 1. O que vocês têm que saber? Aqui, pessoal, os vértices a1 e a2 nós os chamamos de eixo maior, perfeito? Eixo maior da distância do centro da minha elipse até o vértice a1, tem uma distância que vale a. Consequentemente, do centro até o a2, outra distância a. Logo, o meu eixo maior vai valer 2a. Perfeito? O eixo menor é do centro até o meu vértice b². Essa distância aqui vale b. Do meu centro até b1 também vale b. Logo, o meu eixo menor vai valer 2b. Perfeito. Como que funciona? Professor, quando a equação vai ser uma elipse? Aqui, pessoal, eu vou fazendo um paralelo com esses dois slides aqui. Vem comigo. Aqui, ó. Exatamente isso. Quando a distância de um ponto até o f1 mais a distância do ponto P até o f2 vai dar igual a 2a. Como assim? Aqui, pessoal, ó. Se você pegar... Deixa eu pegar outra cor aqui. Deixa eu apagar aqui. Beleza? Vem comigo. Se você pegar aqui, pessoal, qualquer ponto dessa circunferência. E eu pego, por exemplo, de f até π e de f2 até π. Vou chamar aqui de distância 1 e aqui de distância 2. A distância 1 somado com a distância 2 vai ter que dar 2a. Essa é a propriedade para que a sua figura geométrica se torne uma elipse, a nossa cônica. Por que agora nós desenhamos esse triângulo aqui? Agora vem aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Aqui, do vértice A até o centro, vale A. Perfeito. Agora nós temos um negócio chamado distância focal. A distância focal, a distância entre os focos, que é representado por f1 e f2, a distância entre eles vale 2c. O que o senhor está falando, professor? Que se de foco 1 até o centro da minha elipse vale C, do foco 2 até o centro da minha elipse também vai valer C. Perfeito. Agora, olha esse vértice B2, ele faz parte de um ponto aqui, ó, da minha elipse. Beleza? Então, esse vértice B2 faz parte de um ponto da minha elipse. E o que eu tinha falado foi o seguinte, distância do foco 1 até o ponto da minha elipse. com a distância do foco 2 até a minha elipse, a soma dessas distâncias tem que dar 2A. Como esse triângulo, ele é congruente a esse triângulo, aqui vale A, aqui também vai valer A. Consequentemente, há esse triângulo retângulo. Apenas devemos aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual à soma dos catetos ao quadrado. B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Lembrando o seguinte, o meu A sempre vai ser o segmento maior. Por que eu estou falando isso, pessoal? É que essa elipse, se vocês preçarem atenção, ela está no eixo X. Ela está no eixo X. E o meu segmento maior vai estar no eixo X. Por isso que é X ao quadrado sobre A ao quadrado. Porque aqui, do meu vértice até o centro vale A. Então, o valor A está no meu segmento X. Nada nos impede, pessoal. Da minha elipse. Está ao contrário aqui. Está no eixo Y. Estando no eixo Y, o meu A, que é de o vértice até o outro. No caso, o nosso 2A, ele vai estar no eixo Y. Dessa forma, não vai ficar X ao quadrado sobre A ao quadrado. Vai ficar X ao quadrado sobre B ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre A ao quadrado. Porque nesse caso, o meu eixo A, o meu eixo maior, está no eixo Y. Fechou? Tranquilo? Vamos prosseguir aqui, então? Bora? Como havíamos dito, a equação da elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano onde a soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante. Dá-se o nome de elipse ao conjunto dos pontos P, pertencentes ao plano. Está aqui, olha. A distância do ponto até o foco 1, mais a distância do ponto P até o foco 2 vai valer igual a 2A. E aqui, pessoal, tanto em elipse quanto em hipérbole, eles gostam de falar de excentricidade. E essa excentricidade, como você calcula? C sobre A. Nesse caso, como o A é maior na elipse, a excentricidade vai ser sempre menor que 1. Belezinha? Belezinha? Eccentricidade, a fórmula é a mesma tanto para a elipse quanto para a hipérbole. Agora, nós vamos ver a diferença entre eles aqui. Aqui é a hipérbole. Ô, professor, é muito diferente o desenho. Realmente, eu concordo com vocês que o desenho é muito diferente. E o que acontece aqui? O que vai caracterizar uma hipérbole? Vamos até fazer um comparativo aqui da elipse com a hipérbole. distância de P até F1 mais distância do ponto P até F2 é igual a 2A. Isso aqui caracteriza a nossa elipse. já a nossa hipérbole. Você vai continuar calculando a distância do ponto P até F1 e a distância do ponto P até F2. Só que, ao invés de um mais, vai ter um menos. E o que acontece? Você vai calcular ele sempre em módulo. O que você está querendo dizer aqui, pessoal, é mais ou menos isso aqui. Essa figurinha aqui foi boa. Vamos pegar aqui. Se eu pego distância do ponto P até F1, vamos falar que deu X. Distância do ponto P até F2, vamos falar que deu Y. E eu vou pegar aqui, ó, módulo de X menos Y vai ter que dar 2A. Mas qual que é a grande diferença da elipse? Lembre-se que da elipse, que está mais ou menos aqui, né, pessoal? Só vou fazer uma pequena representação aqui. Lembre-se da elipse, pessoal, que os vértices... Aqui é o vértice A1 e aqui é o vértice A2. O eixo maior vale 2A. Beleza. Lembre-se que aqui tinha um foco. Aqui tinha F1 e aqui tinha F2. A distância focal do centro da minha elipse até o foco sempre vai valer C. Ah, então você está falando o quê, professor? Que do foco até o centro da minha elipse, essa distância aqui, vale C. Ah, beleza. Beleza. É como na elipse. Do centro da minha elipse até o foco vale C. Tranquilo. Então, C é do centro até o foco. Perfeito. E do foco até o foco, até o outro foco, é 2C. Como na elipse? Do centro até o foco vale C. Do centro até o foco vale C. Perfeito. Essa é a primeira coisa. Agora, o que vocês têm que saber agora? Vou apagar aqui. Vamos lá. Lembre-se novamente que o vértice da elipse até o centro valia A. só que você vai falar, pô, onde vai ser o vértice aqui? Esse ponto aqui, pessoal. Esse ponto aqui funcionaria como o vértice da minha hipérbola, ok? Essa distância aqui vale A. Ah, beleza, professor. E aqui vale A. Qual é a primeira grande conclusão, pessoal? Lá na elipse o A é maior que o C. Aqui já o C é maior que o A. Então, na elipse o A é maior que o C. Já na hipérbole o C é maior que o A. Por isso que na elipse quando você for montar o triângulo retângulo vocês viram que é A² igual a B² mais C². Mas no próximo slide você vai ver que o triângulo retângulo na hipérbole é C² igual a A² mais B². Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Aqui, agora está com uma figurinha bonitinha. Como havíamos dito distância focal aqui do centro até o foco do centro até o foco vale C. Então, do centro até o outro foco C com C 2C. Aqui, onde eu tinha falado o vértice funcionaria nesse ponto aqui até o centro vale A. Consequentemente, do centro até o outro vértice 2A. Ah, não. Beleza, acho que eu estou entendendo. Agora, pessoal, aqui, olha esse triângulo retângulo aqui. O que nós acabamos de falar? C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Não confunda com a elipse. Elipse A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tranquilo, senhores? Beleza? Bora aqui. para nós fecharmos essa parte. O que vocês têm que saber? Olha a equação da elipse. O que está mudando? Opa, perdão, eu falei elipse, né? É a equação da hipérbole. O que está mudando com a equação da elipse? Olha aqui a elipse A ao quadrado. É o sinal, né, pessoal? Olha aqui, isso aqui é a elipse. Com aquele adendo. Se mudar o eixo, isso é, se o meu A, que é o eixo maior, ficar no Y, vai mudar o B com A aqui. Olha aqui, pessoal, X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Nesse caso aqui, senhores, o que é interessante você lembrar? Vou fazer um pequeno comparativo aqui já. Você viu que aqui vai ser menos e aqui vai ser menos. Nesse caso, a minha hipérbole está no eixo X. Está no eixo X. e aqui, a minha hipérbole está no eixo Y. Conclusão, se a minha hipérbole está no eixo X, ele é positivo. se a minha hipérbole estiver no eixo Y, ele que vai ser positivo. O que mudou da primeira para a segunda? Aqui, olha a hipérbole no eixo X. Aqui, o X positivo. Olha aqui embaixo, o X ficou negativo. porque a minha hipérbole está no eixo Y. Por isso que ele ficou positivo. Tomem cuidado com isso. Apenas mudando o eixo. Tomem cuidado com isso. Ok, pessoal? Belezinha? Essa é a grande diferença. Beleza? Então, vamos lá. Sabendo dessas diferenças, agora, na próxima aula, nós entraremos com os nossos exercícios. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula de física com os nossos exercícios. Muito obrigado.